Hoje eu estou aqui em Eldorado e eu vou visitar a Caverna do Diabo. Daqui a pouquinho a gente está saindo para ir para lá. A Caverna do Diabo sempre teve uma memória afetiva, porque eu morava aqui em Peruíbe, não é tão longe. E quando eu criança, obviamente, o nome Caverna do Diabo sempre despertava muita curiosidade. E eu acabei nunca tendo a oportunidade de vir para cá conhecer. Hoje vai ser o dia. Vem comigo, vamos conhecer juntos. Cheguei aqui no Parque Estadual Caverna do Diabo. Como o próprio nome diz, é um parque estadual, cuidado e monitorado pelo governo do estado. Estou aqui do lado do Diabo, aliás, já estou fazendo amizade, maquilhando uns planos aí. Agora é ir lá contratar um guia e fazer os passeios. A Mãe Natureza está ajudando bastante. A previsão hoje era de dia instável, mas por enquanto está um sol muito bonito. Eu acabei de falar com o pessoal aqui, com os guias, e tem dois tipos de passeios aqui no parque. Tem os passeios autoguiados, que são ao ar livre e você não paga nada. E tem os passeios guiados, que são por dentro das cavernas e você paga R$16, além dos R$16 que você pagou para entrar. Mas olha, vale a pena. O parque é muito bem cuidado. É um local bem legal mesmo. Eu vou aproveitar que agora está sol e eu vou fazer os passeios ao ar livre, que são os passeios autoguiados. Acabei de voltar da Cachoeira do Araçá. Como eu disse para vocês, a ideia era agora de manhã fazer os passeios autoguiados, que são na área externa, e eu ia subir para o Mirante do Governador. Mas o tempo alubou bastante e eu fiquei com medo de pegar chuva no caminho. Então eu estou aqui agora com o Reinaldo e a gente vai fazer o passeio tradicional lá na Caverna do Diabo. E a gente vai fazer o passeio tradicional lá na Caverna do Diabo. E a gente vai fazer o passeio tradicional lá na Caverna do Diabo. A visita é bem interessante. O local é muito bonito mesmo. As estalactites e estalagnites são fenomenais. Elas crescem no ritmo surpreendentemente lento. A caverna está sendo formada faz 600 milhões de anos. Ela ainda está sendo formada. E vale a pena a visita. O caminho não é simples. São muitos degraus. O ambiente é muito úmido. Então é escorregadio. Então quem tem um problema de locomoção aí vai ter uma certa dificuldade. Depois da visita lá na Caverna do Diabo, que dura mais ou menos uma hora e meia, saí para cá e vi que as nuvens deram uma trégua. O céu está um pouco mais aberto. Então vou encarar a subida lá para o mirante do governador. Vamos nessa. Dizem que não é mole não. Caraca, quem me acompanha sabe que eu sou ativo fisicamente. Eu corro, ando de bicicleta. Mas, meu, como aqui a floresta é muito úmido, a gente tem uma certa dificuldade de respirar e transpira, transpira demais. Mas, bora, missão dada é missão cumprida. Depois de mais ou menos 40 minutos de subida forte pela trilha que vai margeando a encosta da montanha, finalmente eu cheguei aqui no mirante do governador. Mas, vou falar, o esforço vale a pena. A localização aqui é muito privilegiada, o local é muito bonito. Você tem uma vista 360 graus aqui da região com bastante distância aí na visão. Vale a pena. Interessante que aqui em cima eles construíram esse deck de madeira que eleva aí um metro e meio acima do cume e facilita ainda mais a visão. Bem legal. Gostei bastante de ter vindo aqui. Ver toda essa imensidão, contemplar a natureza, puxar um pouco da paz que a gente normalmente não tem, tirar um tempo para pensar na vida. Foi bom mesmo. Gostei. Agora é começar a descida. E se engana quem acha que a descida é mais fácil que a subida. Concluída a subida e a descida da trilha do mirante do governador. Vocês não viram muitas imagens da descida, porque como eu falei lá em cima, descer é mais complicado que subir. Então eu guardei a câmera, coloquei tudo na mochila para ficar com as mãos livres. Mas como eu disse, foi um passeio bem legal. Estou terminando meu dia aqui no Parque Estadual da Caverna do Diabo. Foi um dia bem legal, viu? Um dia para quem gosta de ecoturismo, foi um prato cheio. E para mim, no meu caso, me diverti. Como eu disse, parque muito bem cuidado. Tem a cachoeira, a caverna, agora o mirante do governador. Muito bom mesmo, muito bom.